Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo galera? Vamos continuar aqui a nossa aventura no Astros Playroom Continuar, né, agora com o traje da bolinha, galera Traje da bolinha que é muito maneiro, eu gosto de ter esse traje da bolinha, hein E seguinte, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino e deixar o like Que tudo isso vai estar me ajudando aqui no canal Vamos bora Olha lá, vestiu o traje da bolinha E cara, é legal que você controla esse traje da bolinha aqui É... com o sensor, né, o sensor que tem aqui no controle do Playstation 5, cara E do Playstation 4 também, né Eita, 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 eita Agora virou um pinball aqui, ó Calma, calma amigo, calma que tem um negócio aqui no canto, calma Calma, parou, parou Para, para esse negócio Não, 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 ele não fica parado Ele, não, 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 não A gente não vai embora, não, 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 volta Parou Ok Ok Deixa eu vir aqui pro canto Obrigado Voltou de novo pra loucura Voltou de novo pra loucura Segura aí, segura... Não, para com isso Cara, aí, controla... Aí, parou, parou Parou Pronto Aqui no canto, aqui no canto, aqui no canto Já que você quer vir pro canto, então vem pro canto Vem pro canto, vem pro canto, vem pro canto Vai, 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 vai Isso, isso, pro canto, pro canto, pro canto Aí, parou Não, ele não pode encostar Ele não pode encostar em lugar nenhum, porque ele começa a se bater, cara Calma aí Não, 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 não vai embora, não Vamos bem devagar Bem devagar Bem devagar Ih, olha lá Achei mais uma pecinha debaixo aqui do negocinho central Não sei nem como é que eu fiz isso aí Acho que derrubando todos os pinos, né Então, calma aí Se tem que derrubar todos os pinos Tem um pino que tinha ficado aqui Calma aí Será que ele vai aparecer aqui? Não, agora ele tá lá do outro lado Será que derrubando todos os pinos eu ganhei alguma coisa, gente? Vou tentar derrubar esse pininho aqui, ó Eita Calma aí, ele vai vir agora Pega ele Vai, agora, agora, agora Toma Aí, derrubei Ah, só apareceu uma moedinha aqui Cuidado Cuidado Não encosta em nada Não encosta em nada Que eu quero vir pra cá Isso Obrigado Ah, que não pegou nada Eu achei que ia pegar alguma coisa Bom, vamos embora Eu acho que já pegamos tudo que tinha pra pegar aqui Vamos embora Agora vai Com força Isso Isso, menino Eita, 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 segura Pegou Segura Ih, tem um artefato ali em cima, só que é muito perigoso Calma aí E ainda mais escorregando Minha, nossa, eu acho que eu não vou conseguir Vamos lá Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem calmo 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 Ih, tem uma descida ali Eu acho que tem uma descida Se tiver uma descida, não vai ter como ir calmo, não Tá indo Tem uma descida Tem uma descida Agora tem uma pequena subida Vai, amigo, vai Vai, mas Calminho Calminho Calminho, tá Calminho Calminho Eu falei calma Eu falei calma Eu falei calma Gente, isso aqui vai ser bem complicado Calma aí Eu vou ir com a ponta do dedinho aqui pra ver se vai Vai devagar Devagar Calma 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 Volta Vai, vai, vai Sobe, sobe Sobe Isso Calma Vem devagar Devagar Volta, 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 volta Eita nóis Eita nóis Eita nóis Volta, volta, volta Não interessa pegar a moeda não Não interessa Só interessa pegar o artefato ali na frente Vem devagar, devagar Tá conseguindo Isso, tá bonito Por enquanto tá bonito Por enquanto tá bonito Por enquanto tá bonito Por enquanto tá bonito Conseguiu Artefato Ah, o primeiro DualShock de todos Ó, o primeiro O primeiro controle analógico, né Com os analógicos ali, ó Ó lá Inclusive Ele até aperta ali, ó Caraca, olha que legal Conforme aperta os botões Ele aperta lá também, ó Bem maneiro, cara Ó lá Muito maneiro Foi o primeiro controle analógico Do Playstation, né Do Playstation 1 Foi o primeiro videogame da Sony Que eu acho que foi o primeiro É... Ih, não Volta, não E também o primeiro controle analógico De todos os PlayStations Tem uma pecinha aqui Peguei Icônico Eita Fiz ali um troféu icônico Aliás, eu vou ver se dá pra mudar Essas Negócios das conquistas De lado Pra vocês verem Porque fica bem aonde eu gosto Aonde eu gosto De colocar A minha Eita A minha facecana Eu gosto de deixá-la do lado Superior direito Eu vou ver se tem como mudar O negócio dos troféus lá Depois volta Caraca Eu tô caindo muito, velho Calma aí Vai na pontinha do dedo de novo Na pontinha Na pontinha do dedo Calma aí Que a gente vai conseguir, tá Na pontinha do dedo Calma Eita Ele vai muito rápido aqui Calma aí Bem devagar 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 Não, mas um pouquinho mais de força Pra tu subir, né Um pouquinho mais de força Aí, mas devagar Devagar Isso aqui é difícil E o relar ali já era Amigão Se a gente relar aí do lado Esquece, tá Isso, isso Que ameaça é essa Não Não Gostei Conseguimos Mais um artefato Mais um artefato Meus amigos E agora é o Não sei nem o que é isso Pocket Station Um sucesso no Japão E pra que servir Esse Pocket Station Nem sei Esse eu não conheço Deixa eu derrubar aqui Porque a gente vai ganhar moeda Derrubando aqui Os pinos Pronto E vambora agora Eita 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 Não tô controlando mais nada Tome, tome, tome Ih-ha Ah Gostei E acabamos Deixa eu ver Esse aqui ainda falta Na verdade tá tudo completo É porque o último O último do mapa completo ali Porque cada mapa ali tem quatro estágios Tem uma relíquia maior no final Então é só pegar ela que vai ficar tudo 100% Deixa eu só dar uma olhada nessa área Nossa Até me arrepia Nossa Até me arrepia Que os pelos do braço Cara Isso aí é infância Pra mim, meus amigos Esse Playstation aqui Esse sim do Playstation ligando É infância total Caraca, velho Acho que a maioria de vocês Assim, deve ter conhecido, né? O Playstation 1 Mas Não deve ter jogado na época, né? Do Playstation 1 Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Bot Racer Não, não tem nada não É só finalizar Vamos lá finalizar, vai Não tem mais nada aqui Bora subir Não, aqui ele já não consegue Vamos aí Pronto Pronto Beleza Subimos Esse aqui é o artefato final Do mapa, né? Olha lá No caso, o próprio Playstation 1 Do it O nome do troféu que a gente pegou ali Cara, olha que legal Até o menu que eles deixaram ali embaixo Na tela, ó É com as cores lá Quando você entrava no menu Do Playstation 1, ó Muito maneiro, velho Vamos lá Vamos sair Nostálgico isso Nostálgico Foi aí que tudo se iniciou, né? Na caminhada da Sony Nos videogames, né? No Playstation 1 Eu imagino que seja, né? Agora vai colocar cada um dos artefatos aí Tá ficando completo, hein? Tá ficando completo Mais peças ali do quebra-cabeça Das imagenzinhas que vai ficar aparecendo na parede E Playstation Labo Vamos aqui, galera Nós estamos com quantas moedas? Deixa eu ver 1.300 Dá pra comprar 13 recompensas Deixa eu ver O tempo do vídeo ali tá ok Tá tudo bem Vamos aqui comprar Comprar as recompensas, né? No caso Um analógico pra puxar Aí chega o negocinho E a gente quebra Aí fechou Beleza Um analógico Analógico não, gente O R1, né? L1 Não L2 e R2 Tô ficando até doido aqui já Da cabeça Maníaco do Gacha Então tá Mais um troféu Um dourado, hein? Novo artefato O Playstation O PS1, né? Teve o Playstation Normal Playstation Era só Playstation Que a gente chama de Playstation 1 E esse aqui foi o PS1 Que é como se fosse a versão dele Slim, né? Como se fosse não Na verdade é A versão dele Slim, cara Que também foi muito, muito, muito vendido, né? Olha, simplesão, cara Muito maneiro, velho Muito maneiro Vamos lá Puxar aqui Mais uma pecinha Vambora Eu quero mais dos dourados, né? Que são latinha Tipo, você despertou seu dinheiro Esse aqui é tipo um Sei lá, umas estatuetas aqui Que a gente vai pegando Aliás, tem o jogo do Sackboy Pra trazer pra vocês também, né? Olha lá Mais um dourado Esse aqui é o Receptor GPS Para PSP Esse aqui eu já não conheço Porque eu não tive o PSP, né? Então eu não conheço, não Vamos lá Puxou mais um Beleza Puxou mais um Esse aqui eles estão jogando Playstation 2 Playstation 2 também é nostálgico Esse Playstation 2 aí O quadradão eu tive, né? Porque depois teve o Slim Vamos aí, vamos lá Beleza Mais uma pecinha Vai mais um dourado Isso Mais um dourado, ó Esse aqui é alguma coisa do Playstation 2 Adaptador de rede Também não cheguei a usar Também não cheguei a usar não, gente Ok Vamos lá Mais um E esse aqui está jogando Playstation 3, ó Foi a geração Eu parei de acompanhar os videogames, galera Só informação pra vocês Depois do Playstation 2 A era do Playstation 3 E do Playstation 4 Eu não acompanhei A do Playstation 4 eu peguei no finalzinho já, né? A geração do Playstation 4 Essa geração do Playstation 5 vai ser a primeira que eu estou entrando assim logo no lançamento, né? É a única que eu vou estar acompanhando desde o começo dela, né? Enfim Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai continuar Tem mais um mapinha pra gente fazer aqui, ó Que é essa área azul, né? Tem mais um mapinha pra gente fazer E depois, além disso Além de a gente fazer todas essas É... Mapas aqui, né? A gente vai também ver esse speedrun aqui O que que acontece O que que é esse speedrun Eu não sei o que que é A gente vai estar dando uma olhada, né? Se você gostou, se divertiu Deixa o like, se inscreve Ativa o sino E também me segue no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!